Música Oi gente, a gente acabou de almoçar em um posto da Rede Sim Muito bacana o posto, aquele é um posto que dá pra dormir lá Depois na descrição do vídeo eu vou deixar também o endereço, o link do endereço daquele posto Que eu achei muito bom A gente não usou nada dele, a gente abasteceu e a gente parou lá Um lugar muito bonito, um pouco afastado da rodovia Então eu imagino que lá o barulho não deve chegar muito alto lá pra dormir Se a gente tivesse que ir dormir aqui seria um legal Excelente, excelente Um lugar muito bonito O melhor, o melhor que a gente viu Sim, porém Porém A ventania estava muito grande Sem mentira, o carro balançava, né Vi? Balançava Eu sentia ele balançar Balançava e balançava legal A gente precisa começar a gravar essas coisas, né Vi? É, mas eu não sei se dá pra perceber É, não sei se dá pra perceber É, quando a gente para a gente fica vivenciando o momento A gente fica curtindo o momento, então tem isso Quando eu lembro de gravar eu pego e me gravo Mas é isso, estamos indo em direção do próximo posto que a gente vai dormir Que é da mesma rede? Que é da rede sim Vamos ver como é aquele, né? É, a gente vai chegar, analisar e tal, ver se é legal E se for, a gente dorme lá E eu mostro pra vocês também Porque aquele último eu mostrei Então vamos começar a mostrar um pouco Os postos que a gente fica E os pontos de apoio que a gente fica Então é isso Até daqui a pouco Até já Olha isso Olha como estão essas árvores Por aí vocês imaginam a briga que o rapaz aqui está tendo com o volante Olha Caramba Oi gente, tudo bom? Oi Fredinho, fala oi Não, ele não vai falar Não está interessado em falar oi Gente, mudamos totalmente nossos planos O nosso plano era ir por... Nós somos sem destino É verdade Eu não tenho essa A gente é sem destino É verdade, tem razão A ideia inicial era Entrar pro Uruguai via Rio Branco Que aí a gente ia descer direto pra colônia do Sacramento E depois subia devagarzinho pelas praias E aí tínhamos um posto que a gente tinha identificado Ah, vamos ficar lá Chegando lá no posto A gente não curtiu muito o posto E eu pus o Fredinho no chão Pra ele fazer as necessidades dele E eram dois cachorrões enormes Já latindo pra cima No território deles, né Eles não condenam Então eu falei assim Bom, vamos ter que ir embora Aí o Sérgio Um amigo nosso Que segue a gente há bastante tempo Ele tinha até tentado a gente De ficar em Pelotas Na casa de um pessoal Mas pra pedir assim de última hora Achei muito complicado A gente falou Vamos tentando E a gente estava conversando com a Vera Que mora em Rio Grande E ela perguntando Onde vocês estão indo e tal E aí eu falei E ela falou Ah, passe aqui em Rio Grande e tal Quando ela falou isso Eu falei É um sinal Vamos Vamos pra Rio Grande E vamos ver se a gente encontra um lugar pra gente ficar lá Aí a Vera nos ajudou A encontrar um posto no caminho É esse posto Vou mostrar pra vocês Olha aqui A gente está escondidinho aqui atrás Foi o próprio rapaz do posto que indicou a gente Ele falou Pode ficar aí sem problemas Só Estamos só nós Tem um casal dormindo aí Acho que esse caminhoneiro também está dormindo aí E vai ter alguns caminhões durante a noite É um posto 24 horas Com banheiros Então se a gente quiser Se a gente quiser A gente pode utilizar o banheiro Já choveu um pouquinho Vocês Podem ver que tem umas nuvens Mas ali está bonito Olha Se tivesse um pôr do sol bonito Pra mostrar pra vocês de novo Agora a gente está aguardando A Vera Que ela falou que Queria vir conhecer a gente E a Joselita Estou na dúvida Se ela quer conhecer mais a gente Ou mais a Joselita A Joselita é a protagonista É A gente sabe disso E a gente não fica com ciúmes não A gente falou que o outro posto tinha cachorro Aqui também tem Todo lugar tem Tá cheio Tá cheio A gente está escondendo o Fredinho aqui Pra eles não ficarem janteados Mas E lembrando que aqui Nós estamos atrás da loja de conveniências Dá pra ficar lá na frente também Mas aí o rapaz falou assim Fica ali Pode ficar ali atrás Que é tranquilo Tem segurança Ele já veio Já passou aqui Já conversou Ele falou Tranquilo pode ficar aqui Aqui é bem sossegado mesmo E não tem o barulho Então como a gente Não dormiu muito bem a noite passada Ah eu não falei porquê Então deixa eu falar pra vocês O Claudio ele tem um problema De nervo ciático Que muitas Algumas vezes já aconteceu De ele ficar meio travado Por conta disso Ele dá um mau jeito aí E fica Do nada Do nada Do nada Do nada é nada Não é da idade mesmo Não é do nada É do nada É da idade Então a gente não dormiu muito bem Porque ele estava com dor Tudo e Eu ainda dormi um pouco Acho que ele não dormiu quase nada Eu tomei o remédio Tudo Mas até que faz efeito Então vai Então essa noite A gente vai ter uma noite Bem tranquila Mas eu estou bem Tranquilo Está bem Graças a Deus Está com dor Mas tranquilo Está com dor Eu vim dirigindo o caminho inteiro Sossegado Foi tranquilo Eu podia dirigir também Mas ele fica melhor dirigindo É porque distrai Você está no banco do carona Você fica concentrado Na dor Que você está sentindo E quando Eu estou dirigindo Parece que passa Sabe Ele ama dirigir Então tudo bem Eu não faço questão Então é isso pessoal Amanhã Agora é claro Eu estava dirigindo Porque eu sei Que eu tinha condição De fazer Porque se eu percebesse Ah Está perigoso Estamos colocando A família em risco Ou colocando Terceiros em risco Eu não ia dirigir Exatamente Não Com muita responsabilidade Então é isso pessoal Amanhã A gente vai fazer A fronteira Falta 222 quilômetros 222 quilômetros A gente vai estar Entrando No quadro Estava calculando aqui A gente se vê Por aí Beijo Beijo, beijo O Claudio está dando um banho Na Joselita Tinha um monte de cachorro Aqui Nesse foco E Eles fizeram xixi Em todos os pneus No para-choque Aí agora Ele está jogando Uma água Nela Para a gente Poder ir embora O vento Continua Forte Lá no poço De gasolina Também O vento estava Bem forte Mas Ah Uma coisa Que eu Queria falar Tanto segurança Quanto Frentista Que nos atendeu Super simpáticos Até nos ofereceu O banheiro Para a gente Usar o banheiro Tomar banho Lá Ele mostrou tudo Ele explicou tudo Ele falou Vem aqui Aqui é o banheiro Olha assim Uma estrutura Sensacional Muito bom mesmo E como dizem os meus amigos Do Caipirada na estrada Tudo 0800 O que é melhor ainda Então Mais uma vez A gente indica Esse posto E Gente Adoramos o pessoal Do Rio Grande do Sul Uma simpatia Uma educação Uma educação Uma simpatia Você encontra com as pessoas Bom dia Sabe Uma coisa Quando a gente mora em São Paulo Uma cidade grande Que as pessoas estão sempre correndo E Às vezes você trabalha com a pessoa E nem a pessoa te dá bom dia Então Para a gente É surpresa isso Mas Se você está acostumado com isso Levante as mãos para o céu Que você está num lugar Muito bom E Vocês do Rio Grande do Sul Muito obrigada Por toda a acolhida Gostamos muito Vocês estão de parabéns Porque olha A educação O respeito E A atenção A atenção Que Estamos recebendo aqui Sensacional Sensacional Todos os postos Que paramos Para Abastecer Para descansar um pouquinho Foram Foram Muito legais Mas Esse Último Foi o melhor Até agora Ah e outra coisa Para abastecer com água Também As caixas Do Motorhome Tranquilo Todo lugar que você chega E Conversa E fala que você precisa pegar água Eles te mostram O que tem Tudo Pode usar Então é isso gente Vamos Continuar aqui Seguindo a nossa viagem E Levanto vocês com a gente Para curtir ela também Ah a bandeirinha ali Que legal Gente Estamos entrando No Uruguai Olha só Joselita fazendo Sua primeira Fronteira Uhul Uhul Oi gente Acabamos de entrar No Uruguai Oi Olha só Já estamos em Terras Uruguaias Joselita andando No Uruguai Fredinho Fredinho Também E nós Gente A gente pegou Algumas pessoas Na fila Antes da gente Para passar na imigração Mas foi Muito rápido É Entregamos nos passaportes Que bom Passaporte É bem mais rápido Quando é com RG Tem que preencher Um formulário Então se você tiver passaporte Melhor você Ele com o passaporte Então com o passaporte Para a mulher Ela Só pergunta Está entrando no Uruguai? Sim E ela Não perguntou nada Onde que a gente ia ficar Quanto tempo que a gente ia ficar Não perguntou nada E aí perguntou a placa do carro A gente falou a placa do carro Ela carimbou os passaportes E Bom dia Tenham bom dia Beleza Voltamos Pegamos o carro Pegamos o carro O Fredinho ficou no carro Já vejo o Fredinho dentro do carro Aí a gente Vidros abertos É Vidros abertos Ele fica estacionado ali perto Aí Entramos no carro Aí Passa pela aduana O rapaz Pede a carta verde Documento do carro O documento do proprietário do carro E olha Lê lá Perguntou se tinha comida A gente falou sim Aí ele falou Frutas e carnes Aí não Aí ele Ah então Não pode seguir Boa viagem Nem olhou nada Nem olhou nada Não pediu pra abrir a Joselita Eu acho que todo Todo esse processo aí Não demorou mesmo Com a filhinha que tinha lá Acho que não demorou 10 minutos Não demorou 5 5 minutos no máximo 5 minutos no máximo 5 a 10 Vamos pôr de 5 a 10 Foi bem tranquilo Então agora a gente tá indo pra Santa Tereza Pra a gente ficar no camping de Santa Tereza Aqui No Parque Nacional de Santa Tereza É por causa do horário A gente daqui a pouco É Daqui a pouco já escurece e tal É melhor a gente descansar O Cláudio tá com a dor na perna Então Então é isso pessoal Enquanto a gente chegar no camping Eu mostro pra vocês como é lá Beijo Gente isso aqui É uma pista de aterrissagem de emergência É uma rodovia E uma rodovia Funciona mais como rodovia Espero Mas achei bem interessante isso Olha só Aqui termina Ou começa Ou começa A pista de aterrissagem de emergência Sensacional Oi gente Gente voltei aqui Pra mostrar o nosso quintal de hoje Tá frio Aqui venta muito Muito forte E olha A árvore Olha a árvore Como balança E A gente chegou O primeiro Ponto que a gente ia Lá no Parque Santa Tereza A hora que a gente Chegou assim Perto da entrada De uma placa enorme Proibida a entrada de animais Aí o que que a gente fez Saiu E Procurei no Ioverlander Um outro ponto Mais próximo Aí a gente achou Um camping Que tinha uma boa Localização Em águas Dulces Aí a gente falou Bom vamos nesse camping Aqui Aí a gente foi Chegando lá Tinha outros Até Antes Mas Que não aceitavam Cachorro Então o que Estava marcado Que aceitava Era esse Chegamos aqui Estava fechado Era 5 horas da tarde E aí A gente perguntou Para a moça Ela falou Para a gente vir na cidade Que tinha uns hotéis Aí nós chegamos Na cidade Procuramos um lugar Com estacionamento Mas é cidade de praia Então as casas Não tem nem Nem estacionamento Aí fomos dando Umas voltas E encontramos A delegacia de polícia Que é a delegacia de polícia Perguntamos Para o policial Se Se a gente podia dormir aqui Passar a noite aqui Ele falou Que a gente podia passar Em qualquer lugar Da cidade Aí a gente resolveu Ficar aqui Porque Nada melhor Do que ficar Em segurança Mas ele disse Que a cidade É muito tranquila Que Não tinha Não tem problema nenhum Olha Bem bonito Esse local Ali na frente Ao mar Mas Muito vento E aqui estamos A Joselita Vai dormir aqui Eu não sei Se eu falei pra vocês Mas o Cláudio Tá com um probleminha No nervo ciático Então ele já tá Deitado Pra descansar Vamos ver Se ele descansa Bastante por aqui Hoje Então é isso Gente Esse é o quintal Esse é o quintal Nosso pra hoje E A gente se vê Amanhã Beijo Gente Tchau Tchau